O PEA, a Universidade Popular em Penha e Arte, é uma iniciativa de um conjunto de organizações que foram reunidas por iniciativa do SES e que são organizações do mundo cultural e do mundo social que nós congregamos para criar, no fundo, na prática, a ecologia dos saberes. Isto é, juntar o saber académico com o saber cidadão, o saber popular, o saber dos movimentos e das organizações. A inspiração foi já o Fórum Social Mundial e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais que criámos no Fórum a partir de 2003 e que hoje continuam a realizar as suas oficinas. Sou presidente da Associação Montanhas de Saberes, uma associação recentemente criada com objetivos muito próximos daqueles que fazem parte da Carta de Princípios da OPEA e essa foi uma razão que nos mobilizou para este desafio. Nós estamos muito interessados em promover uma ligação muito estreita entre o saber académico, o saber técnico e os saberes populares, nomeadamente na área da produção agrícola, porque sabemos que a preservação dos saberes tradicionais pode permitir-nos ter um mundo mais equilibrado, mais justo e mais solidário. Tem gente de Animar e de uma pequena cooperativa numa aldeia vizinha do local onde estamos, Miro. A importância da OPEA no desenvolvimento destas iniciativas, penso que tem muito mais de dar-lhe visibilidade e ao mesmo tempo também juntar novos saberes aos saberes tradicionais. E penso que é que juntando todas essas formas de saber e de conhecimento, nós iremos mudar o mundo. Estou ligada a várias organizações de Coimbra e da região centro e nacionais a Animar, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, ao Grupo Aprender em Festa. E cresci, fui formada na Ação para a Justiça e Paz, uma organização que já não existe, mas que ainda diz muito a muitas pessoas. Há muitas ideias que nasceram aqui que espero que vão em frente e que ganhem pés para andares e que juntemos as forças, ganhemos energia e que possamos concretizá-las em que encontremos os grupos que são menos visíveis e que possamos dialogar, fazer tal ecologia de saberes com estes grupos, com mulheres e homens, raparigas, rapazes, crianças, o melhor possível para a transformação para o mundo que queremos juntos. Eu costumo dizer quando for grande que quero ser artista. Estou na UPEA como convidado e a UPEA é um mundo que podemos criar para poder ajudar o outro mundo. Ativista dos Direitos Humanos, já estive envolvida em diferentes lutas, nomeadamente movimentos indígenas e também, agora, mais relacionado com as questões das migrações e dos refugiados. A UPEA tem este potencial de interligar o seio académico, as organizações e a comunidade para que te juntes a nós e que possas vir partilhar connosco o teu conhecimento. Bem, queremos aprender contigo. Faço parte da Pantalaça, um membro da UPEA e acho que a UPEA é um antro de vilões a querer destruir o mundo ou, por outras palavras, é assim um ninho de ideias e pessoas a provocar outras ideias e pessoas irmãs para a reflexão e a ação. Eu escrevo poesia, faço spoken word, trabalho com escolas em arte e educação, faço parte da Associação Cultural Pantalaça e sou agora doutoranda do Programa de Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais. Fazer parte da UPEA é uma forma de pensar como é que podemos articular arte, ativismo, academia e outras formas de partilha de conhecimento e produção de conhecimento de uma forma não vertical, não convencional e que tem de chegar ao máximo de pessoas da forma mais diversificada possível. Sou da cidade de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo e lá faço parte de uma ação social que emerge como um observatório de luta popular, que é o Observatório Popular Cidade do Anjo. Sou doutorando do SES e participar da UPEA, se envolver em ações como a UPEA é importante para a gente estar conectado com outras organizações, pessoas, cientistas que estão pensando e atuando para construir uma sociedade que faça mais sentido para a gente. E essa construção coletiva nos ajuda a gente lá em São Miguel Arcanjo se fortalecer também e construir junto esse nosso espaço lá e fazer parte dessa construção. A UPEA agora tem uma série de instituições fundadoras, hoje temos tido muitas reuniões para definir como é que a UPEA vai funcionar e vamos, talvez a primeira iniciativa deste ano em que o SES está diretamente envolvido, será uma celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma perspectiva muito ampla, multimédia, com muitas organizações e que eu penso nos dão uma perspectiva para os próximos 70 anos dos direitos humanos, dos direitos dos não humanos e dos deveres humanos e não humanos nos próximos 70 anos. Legenda Adriana Zanotto